Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas, GAT, do 39º BPM, Belfo Arrocho, apreenderam um fuzil calibre 556 e uma grande quantidade de drogas, na manhã desta sexta-feira, 30.06, ao localizarem um esconderijo de criminosos na comunidade Corocome, no bairro Parque Floresta, em Belfo Arrocho. Na ação, os agentes foram até a comunidade para averiguar informações sobre criminosos que estariam escondendo armas e drogas na região. Os policiais militares foram recebidos por disparos de arma de fogo. Após o confronto, a equipe localizou o esconderijo onde estavam o fuzil e as drogas. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.